o alô galera do youtube beleza minha galera não tá aqui ela é pegando cintura aqui ó cintura aqui e vamos dar um corte aqui ó entre essa essa construção e essa outra aqui ó dá um corte aí para baixar lá na frente uns 40 centímetros e apertado aqui galera mas vamos ver que nós possamos fazer né quero agradecer a deus ea todos vocês está nos ajudando aí no canal se inscrevendo novos inscritos quero deixar um abraço a todos e agradecer por você está nos ajudando aí a todos vocês que faz parte do nosso canal galera vamos lá galera agora tá bom a bruta tá de freizinha agora não dá mais trabalho pra gente não galera vamos fazer a pintura do asfalto aqui tinha que tirar isso aqui hoje galera vamos sem falta chuva muito aqui galera muita chuva ontem aqui o chão um pouquinho para trás para você não quebrar a calça o chão um pouquinho Bora galera, vamos entrar aqui no lugar estreito galera O que é que é que é que é? Aqui é complicada Olha a largura desse aí Olha a largura desse aí Olha o menudo Olha a C3K ainda tem mais Ainda tem uma fossa bem no meio É uma fossa aí que é na largura dos pneus Só cabe a mais É o mesmo que largura dois comprimentos aí É o mesmo que a gente tem uma fossa bem no meio Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Passa aí. Muito estreita. Tem que dar até uma fossa bem aqui, galera, ó. Dá até uma fossa, ó. Não pegou, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.